Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite mais uma vez Estava pensando e meditando hoje durante o dia Hoje, dia 30, último dia do mês de setembro Onde se comemora ou onde é lembrado o mês amarelo, setembro amarelo Que é a prevenção do suicídio E sabe, eu não sei se você já teve alguma curiosidade de pesquisar sobre o suicídio Mas as pesquisas apontam cerca de 700 mil pessoas que morrem durante um ano E se a gente for pesquisar no estado de Goiás Anápolis, uma cidade desenvolvida, grande, tem 400 mil habitantes Ou seja, o índice de mortalidade é praticamente duas anápolis E sabe, eu achei muita coincidência hoje, logo hoje A gente está louvando ao Senhor com mais uma vez essa canção Eu tenho certeza que você aqui conhece, que você aqui já ouviu E essa canção fala que Deus, Ele não desiste de você Fala assim, Deus não desiste de mim Deus não desiste de mim Ele não desistiu de você Lá no ventre da sua mãe Ele permitiu você nascer Ele não desistiu de você lá na sua infância Quando você caiu e machucou Ele permitiu você viver Ele não desistiu de você No seu momento mais difícil da vida Com o qual você falou Hoje não dá mais pra eu viver Ele não desistiu Ele te permitiu estar aqui Pra que você Levasse o Evangelho E mostrasse pras pessoas Que essa não é uma opção Ele não desistiu de você Ele não desistiu de mim E é nossa obrigação Levar o nome dEle por onde quer que a gente vá Vamos louvar com a gente Se você não conhece essa canção por algum motivo Simplesmente ore ao Senhor e agradeça pela oportunidade Glória a Deus Não importa quem você é Não importa o que você sente Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o brinco e o perigo E fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele abra o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não vai desistir A palavra do Senhor Ele nunca te deixou Deixar o seu caminhar Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Não importa quem você é Não importa quem você é Se na escuridão da noite Ele não desiste de você 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 Ele se importa com você Ele não desiste de 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 você Ele compreende o seu caminhar Com a minha luta e a minha vida É só que existe em você Ele compreende o seu caminhar Com a minha luta e a minha vida É desse jeito Existem coisas que não entendemos E o que queremos é saber porquê E quantas vezes você murmurou E até blasfemou Eu nasci pra sofrer Cargou minhas feridas, curou meu passado E eu de tanto insistia em me adorrentar Entrou em minha casa para mim e fez tudo bom Me chamou minhas feridas e me deu o reno Por isso Jesus eu te peço Ele não vai adorar É mais doce do que o céu Ele me tira dessa cobra E me leva até o céu Já vi fogo e terretudo Vento forte que passou Já vi fogo e terretudo Já vi tanto feito A tua voz me acalculou O fogo não me queima A tua voz me acalculou Já vi fogo e terretudo Já vi fogo e terretudo Já vi fogo e terretudo Temer porquê Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu Batalha Se eu estou Se eu estou Se eu estou Eu estou Se 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 eu estou Música Que lute ao pé Que lhe dá bem e esperança Que lhe dá pra cidade Que Jesus é Pai Sobre o golo de justiça Eternamente haverá um bem Ele voltará Para governar A nação Em amor Que lute ao leão E que a terra encebeça Diante da majestade De Jesus Que lute ao leão E que a terra encebeça Diante da majestade De Jesus Sobre o golo de justiça E eternamente haverá um bem E declaro que Ele voltará Para governar E as ações Que lute ao leão E que a terra encebeça E que a terra encebeça E que a terra encebeça